Olá, seja bem-vindo! Neste vídeo vamos analisar juntos se a Companhia de Energética do Estado de Minas Gerais, conhecida popularmente como CEMIG, é uma boa opção de investimento. Primeiramente, a empresa está listada na Bolsa de Valores, no setor de utilidade pública, especificamente no segmento de energia elétrica. Com um valor de mercado de R$ 28,07 bilhões, patrimônio de R$ 24,43 bilhões e uma dívida de R$ 7,94 bilhões, a CEMIG parece ter uma posição financeira sólida. No que diz respeito à quantidade de ações no mercado, são R$ 2,20 bilhões de papéis divididos entre CMIG3, ações ordinárias, e CMIG4, ações preferenciais. Importante notar que a CMIG3 possui 80% de tag-along, proporcionando uma proteção maior aos acionistas minoritários, e a CMIG4 não possui. Já a liquidez média diária da CMIG3 é de R$ 13 milhões, e da CMIG4 é de R$ 160 milhões. As cotações atuais das ações são R$ 14,97 para a CMIG3, com uma desvalorização de menos 4,26%, e R$ 11,64 para a CMIG4, com uma valorização de 9,84%. Observando os gráficos, vemos que no último ano, a ação se manteve lateralizada, mas ao longo de 10 anos, houve um crescimento constante, ressaltando a importância de paciência e visão de longo prazo no mundo dos investimentos. E se você tivesse investido R$ 1.000,00, há 10 anos, hoje você teria R$ 3.063,70. Analisando os múltiplos, focaremos na CMIG3, por possuir 80% de tag-along, e devido ao possível risco da federalização. Com um PL abaixo de 10 vezes lucro, indicando que a ação está descontada, e um PVP de 1,35. Mas, quando olhamos o seu histórico, percebemos que hoje ela está mais descontada do que nos anos de 2019 a 1,43, 2020 a 1,57, 2021 a 1,61 e 2022 a 1,63. Os indicadores de retorno também são promissores. Roi de 27,35%, RoiKi de 17,70%, e uma margem líquida saudável de 18,52%, acima dos 10% desejáveis. Quanto aos dividendos, a empresa oferece um dividend yield atual de 7,98%, e uma média de 5,72% nos últimos cinco anos. Além da política de distribuição padrão de 50% do lucro líquido, conforme descrito no RI da empresa, sob o tópico política de dividendos. É importante notar que, em 2023, foram realizados quatro anúncios nos meses de março, junho, setembro e dezembro. E também é relevante mencionar que nos anos de 2013, 2020, 2021 e 2022, a empresa proporcionou bonificações aos seus acionistas. Dessa forma, os investidores obtiveram ganhos em três modalidades relacionadas a esse ativo, através da valorização, bonificação e recebimento de dividendos. Vale ressaltar que estas informações não constituem recomendação. Segundo a fórmula de Benjamin Graham, o preço justo da ação é de R$ 24,48, indicando um potencial de rentabilidade de 63,54%. Mesmo para quem busca 6% de dividendos, o preço teto segundo o método Basin é de R$ 15,85. Já nas receitas e lucros, vem apresentando crescimento, como demonstrado neste gráfico. E nos últimos 12 meses sua receita líquida é de R$ 36,07 bilhões e lucro líquido de R$ 5,29 bilhões. Agora, para visualizar o potencial de ganhos nesse ativo, simulei aportes mensais de R$ 100, R$ 500 e R$ 1.000 ao longo de um ano. Ao investir mensalmente R$ 100 na ação da CEMIG, ao longo de um período de 12 meses, o investidor acumula um total de R$ 1.200. Com o valor da ação fixado em R$ 14,97, essa quantia resulta na aquisição de 80 ações. A taxa de divida em yield atual de 7,98% proporciona um rendimento anual de R$ 95,57. O que daria para comprar mais 6 novas ações? Optando por investir R$ 500 por mês, o investidor atinge um montante total de R$ 6.000. Com o valor da ação de R$ 14,97, esse investimento permite adquirir 400 ações. A taxa de divida em yield de 7,98% resulta em um rendimento anual de R$ 477,84. O que daria para comprar mais 32 novas ações? Para aqueles que aportam R$ 1.000 por mês, ao final de 12 meses, o montante investido totaliza R$ 12.000. Com o valor da ação de R$ 14,97, esse investimento permite adquirir 801 ações. A taxa de divida em yield de 7,98% resulta em um rendimento anual de R$ 956,88. O que daria para comprar mais 64 novas ações? Os resultados mostram como pequenos investimentos regulares podem gerar ganhos significativos, destacando a importância do tempo e do planejamento a longo prazo. Em resumo, a CEMIG parece oferecer oportunidades interessantes para investidores que buscam uma combinação de crescimento e dividendos. Lembre-se sempre de realizar uma análise mais aprofundada e considerar seus objetivos financeiros antes de tomar decisões de investimento. Desde já agradeço por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar seu like e seguir o canal.